Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero mostrar para você como que eu organizo as minhas abas. Ali em cima eu crio grupos, tá? Na minha aba de navegação. Assim fica muito mais organizado, né? Para buscar, né? Você que tem mania de ficar abrindo várias janelas e você às vezes se perde nas janelas que tem tantas janelas abertas, né? Então tem uma forma de você criar grupos e deixar tudo muito mais bonitinho e organizado. E eu vou mostrar na prática para você agora mesmo. Antes de tudo, claro, eu quero convidar você a se inscrever no canal. Clica ali embaixo do botão vermelhinho, se inscrever e não esquece de ativar as notificações, tá? Também faça parte de membros aqui do canal, tá? Assim você ajuda, colabora com o canal e também a gente fala, divulga, né? Desculpa, divulga a sua marca aí aqui no nosso canal, tá? Então, se a tua empresa, você tem uma empresa, tem um Instagram, tem alguma coisa aí que você tem interesse em divulgar, sendo membro aqui no canal a gente vai acabar divulgando para você, tá? Então olha só. Vamos lá para a tela então para mostrar para você como que faz aí para nós organizarmos aí o nosso navegador. Google Chrome aberto, tá? Estou com ele aberto aqui, limpinho, tá? Eu estava com muitas abas aqui. É claro que já tenho que lembrar você que quando você tem mania de deixar tudo aberto, um montão de abas abertas, isso faz com que o teu computador fique pesado também, que você torne mais lento, tá? Porque consome muita memória. Então, ele limpa assim, ele acaba ficando também um computador mais liso, leve para rodar. Mas então a gente pode também estar criando aqui alguns grupos, facilita bastante ajuda aqui na organização do seu navegador, tá? Eu tenho aqui em cima, se você clicar com o botão direito, você vai ver que tem aqui, ó, adicionar guia a novo grupo, tá? Eu vou clicar aqui e eu vou colocar a primeira coisa aqui em azul, por quê? Porque eu vou colocar aqui escrito Facebook, tá? Então, o que que acontece? Aqui eu vou deixar aberto para o Facebook, ó. Podem ver que eu cliquei ali na logo do Facebook, tá? Ele já abriu aqui a conta. Agora, pessoal, o que que eu posso fazer aqui? Posso abrir uma nova aba aqui, ó. E aqui nessa nova aba aqui, por exemplo, aqui eu deixei já Facebook, certo? Aqui eu quero, por exemplo, colocar que seja aqui meus sites, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, adicionar guia a novo grupo. Quando você já tem um grupo aberto aqui, ele vai já te dando as opções para eu colocar novo grupo, ó, novo grupo. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui sites. Então, eu vou colocar na cor amarela e sites. Sites são o que eu uso para trabalho, né? Sites, tá bom. Eu, para mim, eu vou entender que são meus sites de trabalho. Ah, então, aqui eu já posso estar colocando aqui, vamos ver se tem algum aqui embaixo do meu site. Não, não tem. Então, aqui eu já vou colocar aqui. Beleza, já abriu aqui um site meu. Agora aqui eu tenho outro site também, então, que é o... Ué, sai ele. Beleza, tem... Vou subir. Aqui meus sites, eu poderia colocar agora aqui, abrir uma nova aba. Colocar aqui, por exemplo, aqui que são minha aba de novo grupo de cursos. Cursos que eu faço, por exemplo, né? Que eu também faço muitos cursos. E os cursos eu posso estar colocando eles nesse aqui. E aqui eu posso estar colocando cursos. Eu tenho muitos cursos aqui dentro. Vários cursos que eu já fiz, né? Então, eu posso estar colocando eles, abrindo eles aqui, tá? Os cursos. Ah, então, aqui, ó. Posso estar abrindo nova aba aqui, ó. Para colocar cursos aqui. E eu posso ir depois, pessoal, aqui, ó. Ir colocando quantas eu quiser aqui, ó. Deixa eu fazer aqui. E logo eu volto para mostrar para vocês como que acabou ficando. Muito bem. Então, olha só, pessoal. Aqui eu já deixei ajeitado um pouco aqui. Mas lá para você ter uma ideia. Se você agora vem aqui, ó. Tem aqui, nós temos aqui Facebook, Google, né? Tudo que é relacionado a Google. Eu coloquei aqui meus sites, que é alguns para trabalho. E alguns cursos, né? Eu ia colocar alguns cursos aqui. Então, olha aqui, ó. Se eu clico aqui, eu fecho. Se eu clicar aqui, já fecha. Não fecha todos. Então, você faz o seguinte, ó. Puxa esse aqui para cá. 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 E aí, tenta de novo. Vamos ver. Fechou, tá? Sites. Não fechou. Beleza. A gente puxa esse aqui para cá. Eu estou entendendo, ó. Puxa esse aqui para cá. Vamos ver agora. Fechou. Curso. Curso. Fechou. Olha aí como fica mais organizado, pessoal. Olha só. Um, dois, três, quatro abinhas abertas aqui. E aqui, ó. Pode estar abrindo outras coisas aqui, ó. Olha só. Aí, eu quero ver cursos. Clico aqui. Quero ver meus sites. Clico aqui. Eles abrem, ó. Tá? Fica mais organizado. Quero ver assuntos do Google. Que seja relacionado, ó. Aqui, então, tudo que é relacionado a Google. Contas de Facebook. Você pode abrir várias contas aqui, tá? Então, aqui seria o Contas do Facebook. Então, abriu aqui. Então, é assim que, pessoal. O que você vai fazendo aqui, ó. Aqui, eu quisesse criar mais um grupo. Então, adicionar guia. Novo grupo. E aí, você cria mais um grupo que você quer aqui para deixar melhor organizado aí. Né? A sua... Aqui, por exemplo. Poderia estar colocando aqui o YouTube. Também, então. Vídeos do YouTube, né? Dicas e tal. Então, por aí vai, né? Eu poderia colocar agora aqui. Por exemplo, daqui a pouco. É como o Diversos, ó. E para... Diversos. Seria para ver qualquer coisa. Ou nem precisa, no caso, também, né? Posso deixar assim. Aqui, eu posso ir abrindo outras coisas. Então, pessoal, é isso aí. Dessa forma que você cria aí e ajusta. Organiza suas abas, tá? Muito bem, muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Não tenha ficado nenhuma dúvida. Inscreva-se no canal. Acompanhe os vídeos. Logo mais a gente volta com mais novidades aí, tá? Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho